Sem dúvidas, se você é um administrador Linux, seja ele de servidores ou de um workstation que trabalha com Linux no dia a dia, você precisa conhecer as ferramentas para fazer particionamento e formatar discos, seja ele um HD, um pendrive, etc. Então hoje a gente vai aprender uma ferramenta chamada Gparted. Essa ferramenta trabalha de forma gráfica, é bem fácil e intuitiva. Vamos dar uma olhada nela. Bom, a ferramenta Gparted, como eu havia dito, ela trabalha de forma gráfica. A gente consegue excluir, criar, formatar, etc. Discos, mídias, no caso como HD, SSD, pendrive e por aí vai. Ao clicar nela, ela vai pedir uma autenticação. Essa ferramenta é utilizada e deve ser utilizada como usuário root, usuário administrativo. Aqui ele está pedindo a minha senha, como eu trabalho de forma gráfica, eu vou pôr a minha senha administrativa aqui, do root. Enter, Allow. E ele vai começar a carregar. Ok, vamos esperar aqui. Ele está pesquisando as partições. A primeira coisa que você deve fazer aqui, se você ter dois ou três mídias espetadas no seu computador, é dar uma olhada aqui em cima, está vendo no canto superior aqui, no lado direito, barra dev SDA. Ele está indicando aqui que eu estou usando, ele vai trabalhar com o meu SSD aqui, onde está o meu sistema instalado. Então, como eu tenho duas mídias, eu vou clicar aqui na flechinha. Eu tenho duas mídias aqui, SDA, que eu sei que é o meu SSD, e SDB. Ele tem um tamanho aqui, então já me indica. Eu sei que o 465 GB aqui é o meu HD mecânico. Então, eu quero trabalhar com esse HD mecânico. Eu vou clicar nele. E ele já tem aqui as tabelas dele. Então, ok. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar em cima dessas tabelas e começar a deletar. É para mim criar um esquema de particionamento aqui. Então, eu vou clicar em cima e um deletar aqui no teclado, eu posso clicar com direito em excluir. Excluir, ele vai ficar como não alocado, ou seja, ele está livre aqui. Esse tamanho está livre. Cliquei em cima do outro, excluir. E do outro, excluir. Então, agora eu tenho um livre aqui de 465 GB. Eu indico para você aqui, vir aqui nessa setinha verdinha, que ele vai aplicar todas as operações. Tudo que você fez, ele vai aplicar. Eu vou dar um Enter e ele já está dizendo, pode causar perda de dados. Ok, eu vou dar um aplicar porque eu desejo fazer isso aqui. Ele vai começar a trabalhar, excluir as partições. E ok, foi feito ali com sucesso tudo. Aqui eu tenho de uma forma verbosa, detalhes. Posso clicar nas flechinhas e ele vai dizer do modo verboso o que ele foi feito. Eu vou dar um fechar e ok. Agora, quando eu sair do Gparted e voltar, ele já vai estar dessa forma aqui. Ok? Então, a gente vai trabalhar agora com a forma não alocada aqui, como está um espaço livre. Eu vou criar duas partições aqui. Eu vou criar a primeira partição direito do mouse novo ou aqui nessa folhinha aqui, para criar uma nova partição. Vou clicar e aqui eu posso criar uma nova partição. Tem alguns detalhes aqui que eu já vou passar para vocês. Aqui ele trabalha de forma de megas. Não é em gigas e sim em megas. Eu posso trabalhar dessa forma aqui, que eu posso selecionar certinho o como eu quero em megas. Ou eu posso trabalhar aqui de forma numeral. Então, o tamanho primeiro. Como a primeira partição eu quero que seja a minha raiz do meu sistema, por exemplo. Vamos supor que eu estou particionando aqui para depois instalar um novo sistema. Eu vou pôr aqui que a raiz tem que ser, sei lá, tem que ter 30 gigas. Então, eu vou botar 30 mil. Então, 30 e 2 mil eu vou botar aqui. 30 e 2 mil. Ok. Aqui tem o alinhamento, cilindro, mega e tal. Isso aqui de uma forma mais avançada. O nome da partição é interessante. Eu vou botar como é a raiz do sistema. Eu indico que você bota o tamanho de uma raiz aí. Se você for formatar, fazer um particionamento para instalar uma nova distribuição. Eu indico que seja de 30 até no máximo 50 gigas. Se você trabalha bastante com a raiz e não tem as partições aí para cada coisa, eu indico que até 50 gigas está ótimo. Aqui o sistema de arquivos. Eu tenho o XT4, o FET32, para trabalhar com o Windows também. Se você está formatando um pendrive aí para o reconhecimento. Beleza, o nome da partição é raiz e um rótulo aqui, raiz do sistema. Vou dar um adicionar e ok. Ele já criou lá 31 gigas. Não foi 30, mas foi 31 gigas. Está bom. 31 gigas para a raiz do meu sistema. XT4 e o nome aqui é a raiz. Eu tenho no alocado 434 gigas. Cliquei em novo de volta. E agora eu vou criar para o meu home do usuário. Eu quero 430 gigas, tá? 430 gigas está ótimo. Então eu vou usar aqui, agora eu vou na flechinha para mostrar. 430 eu quero, tá? Uma flechinha aqui, 430. Mais um pouquinho. 31, tá bom. Home. Deixa eu botar a barra home aqui. E aqui, home do usuário. Adicionei. Beleza. Sobrou 30, 13 gigas aqui, tá? Ficou 420 gigas para o meu home e 3 gigas para a swap. Como a swap é indicada sempre o dobro, tipo, se for 2 gigas, 4 gigas. Se for 2 gigas de RAM, 4 gigas. 4 gigas de RAM, 8. Se for 8, 16 e por aí vai. Eu tenho 8 gigas de RAM, então eu vou deixar com 13 mesmo, já está bom tamanho, tá? Então eu vou clicar aqui, novo. Vou deixar aqui como swap, nome da partição swap. Partição primária aqui, tem lógica estendida, vou deixar como primária mesmo. Aqui eu vou pegar, aqui em sistema de arquivos Linux swap. Vou botar swap aqui, tá? Adicionei. Ok. Então eu já fiz o meu particionamento. Está tudo feito e eu vou clicar no aplicar todas as operações aqui. Enter. Ele vai indicar que vai perder os dados e tal. E vai começar a fazer, tá? Vai formatar. Ó, com MKFS.XT4. Isso aqui é um comando que dá para ser usado no terminal. Tudo que está sendo executado por trás dos panos aqui do Gparted, dá para ser usado no terminal, tá? Ele vai formatar, criar e depois ele vai concluir aqui. Vamos esperar a conclusão. Quanto maior o HD ou dispositivo, mais tempo demora. De continuar, eu já indico para você, se você quer trabalhar com sistemas Linux em servidores, por exemplo, você precisa aprender essa parte de formatação no terminal. Tem algumas ferramentas para isso, como fdisk, cgdisk, cfdisk, aparted e por aí vai. A gente tem várias ferramentas para fazer particionamento, tá? Então eu indico você aprender essas ferramentas aí via linha de comando. Eu tenho mais 100 horas de cursos voltados para Linux. Dê uma olhada em slackjef.com.br. Beleza. Eu concluí o aqui, tudo certinho. Eu vou dar um fechar. E agora ao fechar aqui, ó, meu Gparted, ele já vai estar tudo concluído. Ele vai estar com todo o meu particionamento montado, tá? Então agora é só tirar aqui a parte do meu HD. Se eu for instalar uma outra distribuição, já está o meu particionamento montado. A gente fez o particionamento de uma forma bem simples, né? Com o Gparted foi para o meu HD. E agora, esse foi o HD que a gente utilizou, tá? Um HD de 500 GB. Eu utilizei para mostrar para vocês. E agora, a gente vai usar agora um pendrive, tá? De 16 GB aqui, ó. Esse pendrive da SanDisk. E que eu desejo, sei lá, usar aqui, passar documentos nesse pendrive, uns arquivos ou algo do tipo. Fazer leitura universal. Por exemplo, lá, eu quero usar no sistema Linux. Com o XC4, o XC4 não é indicado. Porque ele tem journal. Foi criado, né? Como uma forma de... Para não ter danos, quando, por exemplo, cai energia, entre outras coisas. O Fast32 para trabalhar com pendrive, por exemplo, de uma forma mais universal, tá? Então, eu vou espetar aqui. E a gente vai dar uma olhada novamente. Beleza. O meu Fedor aqui já é reconhecer o meu dispositivo. Ele está aqui presente, né? Eu tenho outras formas também de fazer essa formatação. Como eu falei, via linha de comando. Se eu abrir aqui e dar um LSBLK, ó. Ele vai mostrar que é o SDB aqui. Está tudo bonitinho. Eu posso formatar, ó. Eu posso criar partições com CFDs, como eu disse. Via linha de comando. Mas a gente está usando agora o Gparted. Vamos continuar com esse cara. Gparted. Mais uma vez aqui. Senhazinha administrativa. E ele vai abrir. Mais uma vez. Se tiver mais de um dispositivo aí no sistema. Ele vai... É bom você vir na flechinha e dar uma olhada. Então, SDB aqui, ó. Barra dev SDB. Eu sei que o meu device aqui é o de 14.56 GB. Enter. E OK. Ele já está indicando aqui. Fota aqui, ó. Fedora XFC Live. E os sistemas de arquivos aqui é o ISO 9.660, tá? OK. Aqui eu não consigo deletar, ó. Porque ele está em modo de somente leitura. Então, eu vou clicar em cima. Partição. Formatar para. Eu vou formatar para FES32 aqui. Beleza. Dá um aplicar. Ele vai limpar aqui o meu pendrive, tá? Beleza. Já formatou. Fechado. Se eu voltar aqui agora, ó. Olha lá o volume, ó. O volume está a 16 GB. Eu vou clicar para montar. E ele perdeu tudo que tinha dentro, tá? Então, OK. Vou clicar aqui. Desmontar volume. Ele vai desmontar. E novamente aqui no G-Parted. Agora eu consigo trabalhar com esse cara, tá? Na verdade, ele já está formatado para FES32 aqui, né? Eu posso formatar para outros caras que o FES16, FES32, etc. 16, ele trabalha com 16 bits. E o FES32 com 32 bits, tá? Então, melhora aí o FES32. O FES32, é... Eu acho que ninguém mais usa, né? Então, a gente pode formatar esse pendrive para NTFS, tá? Também vai ser reconhecido no Linux e Windows. Então, mais uma vez aqui, ó. Formatar para NTFS. Aplicar. E esse é o comando que vai ser executado por trás dos panos. MKNTFS, tá? Menos Q, menos V, tal, tal, tal. Então, esse formato é um formato mais usado para quem quer trabalhar aí de Linux para Windows, né? E reconhecer o pendrive em ambos os sistemas. Fechar. Ok. E aí, eu vou sair. Vou montar meu volume aqui, meu pendrive. Abrir. Está aqui, tá? Agora, eu vou passar o documento de volta aqui. Vou passar uma ISO. Copiar. Colar. E beleza. Então, passou aqui a minha ISO de quantos megas? 600 megas para o meu pendrive, tá? Feito isso, posso só dejetar o volume ou desmontar. Não esqueça, curso slackjf.com.br. Cursos de Linux, tá? Se inscreva nesse canal se você gostou desse vídeo. E compartilhe também esse vídeo. Dê um like. Abração. E fui!